Olha só, hein? E é igual eu falo pra você. Não quer aparecer no Cidade Alerta? Não apronta, não. Não apronta, não. Homem é preso com 50 peças de maconha dentro de um carro. Ó a música, hein? Eita! É, é 50 peças, meu. É quase 200 quilos. E ele tava no estacionamento de um shopping. Ué, ele ia fazer compra? Que que é isso? Pra saber mais informações, eu converso agora com o capitão Luiz Carlos Silva da CPE de Aparecida. Boa noite, meu irmão. Tudo tranquilo? Boa noite, Branquim. Tudo tranquilo. Boa noite a todos que nos assistem. Como é que essa denúncia chegou aos senhores? Branquim, a Polícia Militar, ela recebeu essa denúncia. E as equipes de inteligência foram a campo pra fazer um levantamento pra constatar a veracidade dessa denúncia. E na data de hoje, com essas informações, chegou até a gente que um indivíduo entregaria 50 peças hoje no estacionamento de um shopping aqui da capital, de Goiânia. Isso aí dá uns 200 quilos de maconha. Isso, vai dar aproximadamente 200 quilos. Depois, aí nós nos posicionamos estrategicamente nesse shopping lá, no estacionamento desse shopping. Quando chegou esse veículo, com essa característica, as equipes de CPE acabou abordando. E ao abordar, nós constatamos que havia três caixas no interior desse veículo. E dentro dessas caixas, 50 peças de entorpecente, que é maconha prensada. E aí ele tava ali aguardando no estacionamento do shopping, provavelmente pra entregar isso pra alguém? Isso, ele, segundo ele, já chegou pra entregar. Assim que ele chegou, nós já o abordamos. Então, possivelmente, a pessoa que ia pegar deve ter visto a abordagem, que a gente não tinha informação de quem era, e deve ter saído do local. Pagou fora. A partir desse momento que nós o abordamos, começamos a conversar, ele acabou falando, conversando com a equipe e relatando que em sua casa teria mais uma quantidade. Nós chegamos até a casa dele, no Jardim Progresso, onde no interior da residência, lá numa varanda de serviço, foi encontrado mais 145 peças de maconha prensada. mais aproximadamente um quilo, um quilo de cocaína, insumos para o refino dessa cocaína, uma balança de precisão, faca, uma faca que ele usava pra cortar, que a gente acredita que ele esteja fracionando esses tabletes de maconha pra poder vender de forma picada. Porque a faca e a balança seria mais pra isso aí. Essas folhas que se encontram em cima do capu do carro aí, é a contabilidade que ele fazia. As anotações que ele vendia, pra quem vendia, e qual o valor que ele vendia. Eita, eita, eita. Então esse caderninho aí, ele vai falar muita coisa? Vai, vai sim. Esse caderninho tem muita informação que vai ser útil pra polícia judiciária. Inclusive o caboclo tava girando muito dinheiro ali? Girava, girava muito dinheiro, Branquinho. Aproximadamente aí uns 300 mil reais. Eita, eita, eita. É, mas o negócio caiu. E esse shopping que ele tava, era em Goiânia ou aparecida? Isso, em Goiânia. E agora, por que o cara vai pro shopping? É questão de segurança? É um lugar que passa tanta gente, o cara vai lá fazer a comercialização num estacionamento de shopping? Isso, Branquinho. A criminalidade, o criminoso, ele tem uma mutação na sua atuação criminosa. Só que a polícia militar, aqui do estado de Goiás, também, a gente, nós sabemos lidar com esse tipo de atuação. E esses indivíduos hoje, eles estão usando o quê? Eles estão usando o estacionamento de shopping que tem um fluxo de pessoas muito grande. Então, assim, às vezes, dependendo da movimentação que eles for fazer, ele vai passar despercebido. Que nem no caso aí, ele tava só com três caixas, fracionou essa 50 peças em três caixas, e ele ia passar, ele acreditava que poderia passar de forma rápida pra outro veículo ou pra entregar pra outra pessoa sem que fosse percebido, porque a movimentação ali é muito grande de pessoas. Capitão. E eles passaram despercebidos. Agora, entre nós aqui, o jeito que ele tava ali, o tipo dele, o carro, tinha jeito de ser alguém que estaria com essa quantidade de drogas? Ainda em droga ou não? Branquinho, é o seguinte, aos olhos do patrulheiro, pouca coisa pode passar. E esse indivíduo, assim que a gente bateu o olho nele, nós sabíamos que era um carro de cor escura. Mas a gente presta atenção e patrulha muito a atitude das pessoas. Então, assim, um olhar, ele diz muita coisa. E a fisionomia desse indivíduo aí, ele já trazia uma suspeição, a maneira dele se comportar, os trejeitos que ele apresentou na hora lá, a gente já pôde constatar que, se não fosse ele que estivesse entregando, seria alguém com um problema com a justiça. Sabe por que eu falo isso, capitão? Sim. Porque muitas vezes, muitas pessoas aí discordam, né? Do patrulhamento ostensivo, da busca pessoal, né? Eu não sei como que pode discordar de algo assim, porque isso é proteção efetiva. Porque, hoje em dia, antigamente o cara falava, ah, aquele caboclo ali com jeito de bandidão, hoje não tem essa não. O cabra ali com cara de playboy e tudo e tal, e é vendedor de droga. Por isso que eu cheguei nesse ponto. A busca pessoal, ela é importantíssima para coibir todo tipo de crime, não é? Isso, isso. É muito importante, ô, Branquinho. Hoje, o que nós temos para poder se chegar aos criminosos e impedir crime, o meio que nós temos é o quê? É a abordagem. Ela é constrangedora, a abordagem, para o cidadão que está sofrendo essa abordagem. E para o policial também, que está fazendo essa abordagem, é mais constrangedor, porque nós não queríamos sair abordando as pessoas. Embora a gente tenha um filtro para poder estar atuando dessa forma, para a gente poder pegar só aquelas pessoas que realmente estão em um estado de suspeição mais avançado. Mas o fato é esse, que se nós tivéssemos outro meio, talvez a gente usaria ele, que não uma abordagem, que ela é constrangedora para as pessoas. Então, assim, as pessoas têm que entender que a abordagem é muito importante justamente para isso aí. É para que a gente tire do seio da sociedade, do meio das pessoas boas, aquelas pessoas que não prestam, aqueles indivíduos que querem fazer a ruaça. Capitão Luiz, muito obrigado, trazendo as informações precisas aqui na tela do Cidade Alerta. Estendo o meu abraço a toda a equipe da Companhia de Policiamento Especializado, lá de Aparecida, que vocês estão dando o show. Parabéns mesmo. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. É isso aí. Não quer aparecer no Cidade Alerta, não apronta, não. Pelo menos aparecer desse jeito, né? Porque aparecer desse jeito é complicado.